Antes de conceder a palavra à Vossa Excelência, só um minutinho, eu queria só comunicar que foram encaminhados à mesa, em obediência à resolução número 3 de 1990 do Congresso Nacional, combinado com o artigo 10 do Regimento Comum, os nomes dos candidatos do Senado à eleição para comporem a Comissão Representativa do Congresso Nacional, prevista no parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição Federal, com mandato para o período de 18 a 31 de julho de 2013. Em votação, as indicações. Senhores senadores que aprovam as indicações dos líderes partidários, permaneçam como se encontram. Aprovadas as indicações, nós declaramos eleita a chapa. Senador Roberto...